E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, olha só meu primeiro vídeo de RD2, vou falar RD2 que o nome é cumprido, mas é... Bom, como eu disse pra vocês, eu pensei em fazer uma live do jogo, mas eu mudei de ideia porque praticamente o planeta inteiro já tinha postado, você sabe como é que é né mano, o nego já viu, não viu lá, não quer ver cá. Mas enfim galera, vamos trazer o Red Dead como é o formato do canal, curiosidades e easter eggs e mistérios. Por enquanto, o primeiro easter egg pra vocês é esse aqui mano, ó, vou mostrar pra vocês aqui a localização, onde fica esse easter egg, nesse ponto aqui ó, vou abrir o mapa, eu nem joguei direito, joguei bem pouco. Mas nesse ponto aqui ó, você vai encontrar essa casa aqui galera, e pra quem é fã, Senhor dos Anéis, vai conhecer de cara mano, olha isso aí, dá uma olhadinha nessa casa. Estou ligado que os jogos da Rockstar tem muito easter egg, muito easter egg mano, e isso aqui não vai ser diferente. Bom galera, nessa localização você vai encontrar essa casa, e essa casa é um easter egg, uma referência a casa dos Hobbits mano, do Senhor dos Anéis, que é aqueles anãozinhos lá do pé gigante, aquele que destruiu o anel, é, o Frodo. Olha só mano, que louco, essa casa, vou colocar a imagem aí pra vocês, ó, como vocês podem ver, tá a imagem, e aqui, nessa localização, podemos encontrar, será que tem um Hobbit aí dentro mano? Será que tem um Hobbit aí, será que a gente consegue entrar ali dentro? Porque entrar fora não dá. Vamos ver se a gente consegue, dá pra entrar aqui, eu tô em primeira pessoa que a gente consegue ver melhor né. Olha o meu boneco mano, meu bonequinho tá todo zoado velho, levou um pau ali, tava jogando e os caras começaram a me bater. Aí tá fechado, é inspecionar, vamos ver. Casa misteriosa no monte. Olha isso mano, ficou o desenho da casa do Hobbit ali ó, olha só que top. Deixa eu olhar aqui, aproximar, é, ler, vamos ver se tem alguma coisa. É, Mirante, Horseng Shui, é, quem será que vivi aqui, quem será que vivi aqui né. Então galera, olha só, um stag sensacional aqui pra vocês, exibir economias de gangue, deixa eu ver, vou fechar. Bom, como vocês podem ver aí, eu acho que fica marcado depois que você mexe no livrinho ali dele, depois que você inspeciona lá ó, fica marcado aqui ó no mapa ó. Depois que você inspeciona, a casa do Hobbit fica marcado no mapa. Bom, seguinte galera, tem o meu Twitter, tem o meu Instagram aqui na descrição. Se você tá jogando o jogo, você viu um easter egg interessante, me manda lá, que se for legal, eu vou trazer aqui. Eu tô, não vou trazer muito conteúdo de Red Dead, tá? Vou trazer só o que realmente eu acho legal aqui no canal, como eu sempre fiz, eu achei legal, eu trago, beleza? Mas o que vocês acharam desse easter egg sensacional? Easter egg do Hobbit, mano, a casa do Hobbit, aqui no Red Dead Redemption 2. Então é isso aí galera, se descobrir algum easter egg legal, me manda lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado, eu não sei se ficou legal a gravação que eu tô usando o programa, faz tanto tempo que eu não mexo no Playstation 4, que eu tô perdido, tô usando outro programinha aqui pra gravar, mas ficamos por aqui. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, vamos dar mais uma olhadinha. Tem uma imagem ali, ó, pode ver que tem uma imagem ali, ó, tá vendo lá em cima lá, ó? Essas marcas a Rockstar sempre coloca no jogo, né mano, é incrível. Mas é isso aí, se gostou, clica no gostei, compartilha, é nóis, tamo junto, valeu, fui!